E o Vale Shopping está aqui na choperia do Gordo. Já passou o Natal, mas o Gordo continua com força total, né? Com certeza. E como é que vai funcionar o horário agora no final do ano? Então, nesse final de ano, dia 30, nós vamos abrir o dia todo. Dia 31 fecharemos e abriremos novamente com total força, total dedicação no dia 1º a partir das 18 horas. É isso aí, tem que passar aqui para conferir as tenícias do Gordo. Com certeza. Aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer a todos os nossos colegas de trabalho que esteve com a gente todo esse ano. Agradecer também a todos os nossos clientes que esteve aqui. é presente também no Deliver. Muito obrigado a todos. Desejando a vocês um feliz ano Gordo. Também desejando a vocês muita paz, muita alegria. Que Deus abençoe a todos. É isso aí. E o Gordo, vocês já sabem, é um ambiente climatizado, estacionamento com manobrista. Você pode vir aqui e ficar tranquilo. E o Gordo também vai até você. Tem o Deliver do Gordo. Qual que é o telefone? 3952-452. E o endereço do Gordo? O Alfredo Schurig, número 11, vem no coração de Jacaraí. Então não perca mais tempo. Choperia do... Gordo, vem pra cá. Vem pra cá.